Olá amigas do canal é de ideia do Playmobil trazendo aqui com um grande sucesso né Napoleão Bonaparte que inclusive vai sair o filme agora né com Joaquim Fênix um grande ator né que ele fez Gladiador fez agora tá fazendo Napoleão fez o Coringa então em uma plena homenagem aí e aí espero que seja um grande filme né contando a história aí de Napoleão grande ditador grande militar né revolucionário aí francês aí eu fiz aqui coloquei né nas tropas francesas né com similando as conquistas né ele vem dessa maneira na verdade a barbinha foi o que coloquei né customizei aí mas é com grande encanto né cavalo branco de Napoleão aí ó e aí mais à frente aqui eu fiz o grande exército britânico né que combateu também esse império poderoso que foi de Napoleão e tem grandes conquistas ao grande cenário britânico aqui ficou bem legalzinho tava montando olha os detalhes um grande acampamento né na verdade ele se preparando para a chegada de Napoleão e onde ele passava ele saia derrubando tudo né se tornou muito poderoso e aqui o grande olha que legal ficou né esse sete aqui você fala né olha o tamanho do exército britânico é que eu tenho muito mais peças né dos soldados aqui ó aí eu fiz esse grande sete aqui só como homenagem para o detalhe deles dos soldados sentinelas né ficou bem legal assim né curti bastante aqui compartilhando aí compartilhando aí com a galera aí que gosta de playmobil que gosta né de dessa de desses brinquedos maravilhosos né de coleção e outro tipo também né aí eu fiz esse exército espero que tenham gostado aí desse pequeno vídeo tá é mais mais uma homenagem aí ao filme o mundo é de idéia do playmobil deixe seu like curta aí compartilhe que ajuda bastante abraço a todos o mundo é de idéia do playmobil valeu e aí e aí